O mercado livre, assim como os outros marketplaces, entenderam que existe uma terceira onda no mercado de e-commerce e essa terceira onda está focada em um parâmetro fundamental, fundamental para os momentos de hoje, que é o quê? A velocidade com que o seu cliente recebe o seu pedido, o seu produto. Isso muda tudo para ele. Se ele realmente está querendo comprar um produto e receber rápido, se você entrega para ele rápido, isso muda a experiência dele e ele escolhe você ao invés de um outro vendedor que entrega mais, demora mais para entregar, tá ok? Quanto mais rápido o seu cliente recebe, mais contente e feliz ele fica. Obviamente se você gerar uma experiência bacana para ele de atendimento, de entrega, o produto bom e tal, enfim, tem N fatores. Mas quando ele recebe rápido, isso faz uma grande diferença. O mercado livre sacou isso. E aí quando o mercado livre sacou isso, eles deram prioridade para quem é capaz de entregar o produto mais rápido. Como que você pode fazer essa entrega rápida para os seus clientes de mercado livre? Você tem um grande recurso que é o Fulfillment do mercado livre, que eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Aliás, eu vou falar não, eu vou mostrar. Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Quando você vende no mercado livre, você tem a possibilidade de pegar uma quantidade X de produtos e mandar para o galpão do mercado livre e ele fazer todas as logísticas, fazer toda a logística, toda a logística de entrega, tá ok? Quando o mercado livre tem o seu produto na mão e ele é responsável por fazer a logística, ele consegue garantir uma experiência bacana para o seu comprador. Por conta disso, ele faz com que você apareça nas primeiras ocorrências das buscas, tá ok? E quando você aparece nas primeiras ocorrências, a chance de você vender é muito maior. Ó, isso daqui é um produto do Grupo Shopping Mix, tá gente? Tá aqui do meu ladinho, por isso que eu tô falando dele, ó. Prancha de flexão, tá ok? Prancha de flexão, produto do Grupo Shopping Mix, tá ok? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o que que acontece. Vou, deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Ó aqui, tá vendo? Eu pesquisei por prancha de flexão, tá ok? E botei o endereço aqui do galpão aqui, tá? A primeira ocorrência é um Chegará Amanhã, que está patrocinado. Vocês estão vendo aí no cantinho, patrocinado? Tá bem aí no cantinho, patrocinado. Ó, olha ali o patrocinado ali, ó. Patrocinado. Então, essa pessoa pagou o ADS e essa prancha chega amanhã. Primeira ocorrência, certo? Segunda ocorrência, Full. Tá aqui, ó. Enviado pelo Full. A prancha, tá? Não patrocinado, tá? Não tem patrocínio, tá? Vamos para a próxima. Chegará Amanhã, não está patrocinado, tá ok? Vocês estão vendo que as primeiras ocorrências são de experiências mais rápidas de entrega para o cliente? Vocês viram aí? Inclusive, alguns anúncios que não estão nem patrocinados, como é esse caso aqui, tá? É a segunda ocorrência, tá ok? Por que isso acontece, gente? Porque o Mercado Livre, ele quer que o seu cliente tenha uma experiência de compra maravilhosa. Então, ele vai botar nas primeiras ocorrências quem entrega mais rápido. E é isso que acontece. Tem um cara aqui que está aqui no patrocinado, tá ok? Que está na primeira ocorrência porque pagou o ADS e ganhou a primeira ocorrência. O cara que está na segunda ocorrência está no Full. E o cara que está na terceira ocorrência está em Chegará Amanhã. Ele não é Full. O Full, você vai pegar uma quantidade X de produtos. Vamos lá, vou mostrar para vocês. É isso aqui que acontece, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Caixas de produtos. Tá vendo? Isso aqui tudo é caixa de Full, tá? Que está sendo preparado para amanhã. Hoje já saiu um monte. Isso é o quê? Porque pessoas que compraram aquela quantidade de produtos ali e prepararam esses produtos e a gente preparou esses produtos para poder entregar para o Full para aparecer nas primeiras ocorrências das pesquisas, ok? Essa é a galera do Full. O que você consegue no Full? Para você conseguir o Full, você precisa comprar uma quantidade de produtos X. O Full da Amazon, o Full do Mercado Livre, etc. Precisa comprar uma quantidade de produtos X com o Grupo Shopping Mix e mandar essa quantidade desses produtos para o centro de distribuição do seu Marketplace. Amazon, Mercado Livre, enfim, Magalu, etc. Isso te posiciona nas primeiras posições. Por quê? Como o Marketplace é o responsável pela entrega, então ele faz questão que aquele anúncio esteja nas primeiras posições, entendeu? Porque ele garante que ele vai gerar uma boa experiência de entrega para o cliente, certo? Então ele te coloca nas primeiras posições, tá ok?